Alô, 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 alô! Uma das torcidas que está mais nervosa nesse momento no futebol brasileiro. Realidade é essa. Vamos pensar aqui qual torcida pode estar mais nervosa que a gente. É do Grêmio, que tem chance de ser abaixada. É do Bahia, que está atrás da gente. Chapecoense e Esporte já foram. Lá em cima, a briga está muito, 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 muito para o Galo. A torcida do Galo pode estar tão nervosa quanto. Mas eu acho que ali o Atlético está no G4 de nervosismos neste momento do campeonato. O Atlético conseguiu uma emoção para a reta final do campeonato. Ele viu assim, putz, velho, lá em cima vai ser meio difícil de brigar. Vou arranjar uma emoção aqui embaixo, porque eu me livro e gera uma comoção na torcida do Atlético. Mas como é que vocês estão, rapaziada? Eu faço esse vídeo, cara, com um aperto muito grande no coração. Porque a gente vai falar de um termo que eu acho que é obrigatório no futebol. Quando a gente abre mão de competitividade, a gente está abrindo basicamente mão do jogo. E é um termo muito banalizado na análise do futebol. Muita gente acha que competitividade é desarvar bastante. Enfim, é ter altos índices defensivos. Mas não necessariamente é só isso. Eu trouxe até a definição de competitividade aqui, para a gente tentar entender melhor o significado da palavra. Competitividade é a característica ou capacidade de qualquer organização em lograr cumprir a sua missão. Com mais êxito que organizações competidores. Então, basicamente, você tem que cumprir a sua missão bem. E a sua missão é atacar, é defender, é disputar. E principalmente, cumprir a sua missão melhor do que os seus adversários. Eu acho que esse campeonato brasileiro, de forma geral, ele está sendo marcado pela competitividade excessiva. Talvez um dos campeonatos mais disputados, mais competitivos, que a gente tenha visto nos pontos corridos. E eu confesso que eu não lembro de outro campeonato tão forte, outro campeonato tão bom. Porque eu vejo essa competitividade nos times lá de baixo, nos times lá de cima, nos times de meio de tabela. Tem poucos times na inércia no campeonato brasileiro. Sabe? Poucos times ali naquele meio de sul-americana e tal. Todo mundo está disputando. E todo mundo está disputando por uma característica que eu nem aprovo. Que é o excesso de vagas no campeonato brasileiro. Então, times que não fizeram um grande ano ainda tem a possibilidade de pegar uma vaguinha para a Libertadores. Uma vaguinha para a sul-americana. O Santos já se fala em Libertadores. O Santos que passou grande parte do campeonato lá embaixo. Sabe? O Inter, o Ceará, o Fluminense. Times também que tiveram fases ruins ao longo da competição se fala em Libertadores. Os times mais inertes, eles naturalmente vão ser punidos. E o Atlético, eu acho que fica marcado por essa inércia ao longo do campeonato. Porque é um time que está longe de ser um dos piores times. O Atlético não é o quinto pior time do campeonato, nem o sexto pior time do campeonato. Então, a gente não está ali por falta de qualidade. Muito pelo contrário. Em alguns momentos ao longo da competição, a gente mostrou que a gente pode sim ser um dos melhores times. O nível que o Atlético mostrou, principalmente no comando do Antônio Oliveira, foi um nível muito alto. Se a gente for falar das grandes partidas do campeonato, pelo menos uma do Atlético tem que estar em um top 10. Talvez contra o Fortaleza, que eu acho que foi uma grande atuação coletiva e uma grande atuação individual de várias peças. Só que o Atlético se manteve inerte muito tempo. Se manteve ativo nas Copas, mas se manteve inerte no Campeonato Brasileiro. E você vai ser punido quando está todo mundo sendo competitivo, buscando essa competitividade. E você está parado. Sabe? Então, o que a gente está vendo hoje é o reflexo da competição. Isso é muito curioso, assim. Porque até dá certa pena de, por exemplo, ver um América com tantas vagas fora de uma Libertadores. O América foi competitivo. Foi competitivo com o Mancini. Até mesmo o esporte, que é um time que já foi rebaixado, em algum momento se mostrou competitivo. E isso deixa claro que o futebol brasileiro hoje, ele primeiro foca numa disputa muito forte. Para depois se ter um time bem treinado. Para depois se ter um time com mecanismos. Sabe? Isso é interessante, assim. Porque eu acho que na cabeça do torcedor, aquele torcedor que vai lá no Twitter e comenta na página do clube. Ah, tem que trazer o BKSS. Eu acho que esse cara não está entendendo nada do futebol brasileiro, cara. Esse cara, ele está querendo que o time dele jogue um futebol bonito. Ele jogue um futebol encantador. Sendo que isso não enche barriga hoje no futebol brasileiro, cara. Não enche barriga. O futebol brasileiro é uma zona. O futebol brasileiro tem um calendário absurdo. O futebol brasileiro tem que dar resposta rápida. A cultura de demissão de treinadores no futebol brasileiro é uma cultura muito, muito, muito agressiva. Então você precisa, ó, acordar para a vida. Não dá para ficar dando dois, três, quatro meses de período para um técnico se afirmar no futebol brasileiro. A gente teve técnicos bons vindo aqui, batendo de volta, porque não conseguiram se adaptar a esse acorda para a vida. O Dabove no Bahia, o Crespo no São Paulo, o Miguel Angel Ramirez no Inter, sabe? E a gente vai para um jogo, agora falando mais de campo e bola, que a competitividade vai ser muito importante, né? Não só na competição, mas dentro de campo. Porque o Cuiabá talvez tenha um dos jogadores mais competitivos do campeonato, que é o PP. Temporada do PP é um absurdo, assim. Ele se reconfigura, né? Ele se repagina e vira um grande volante. Era um cara mais avançado no Flamengo, então participa desde o momento de saída de bola, chega na frente, mas organiza muito bem o jogo e disputa muito bem o jogo nas perseguições. É um cara que está sempre ali marcando, está sempre ali mordendo, sabe? E eu acho que o Atlético tem um jogador muito similar. É um cara que é muito competitivo, um cara que não deveria ter saído do time titular em momento nenhum. Mas se imaginou também que ele era um jogador mais à frente. São histórias até um pouco parecidas. PP com o Leo Cittadini. Então eu acho que esse confronto ao longo do jogo ali no setor de meio campo vai ser interessante, sabe? Dois jogadores que dão o ritmo às transições da equipe, dão o ritmo à chegada nesse momento ofensivo. Mas ali quando você tem o momento de disputa no jogo, são dois protagonistas. Aí você tem ao lado desses dois jogadores, Eric, que é um cara que também tem uma noção de cobertura muito forte. É um cara que tem uma imposição física boa contra um Camilo, contra um Rafael Gava, sabe? O Camilo é um cara muito interessante, porque é um cara que marca bem, mas é um cara que chega muito bem na área com esse elemento surpresa, principalmente para o lado direito. Rafael Gava, que também já jogou na parte interna, está jogando um pouquinho mais aberto, mas é um cara de muita disputa também. É aquele terceiro homem de meio campo, que não consegue ficar marcado nem por ser um jogador de lado, nem por ser um jogador de dentro. É um cara que faz todas e faz todas muito bem, sabe? Já pelos lados do campo, você tem o João Lucas, um lateral do Cuiabá, muito forte nesse aspecto. O Wendel menos, talvez o Wendel seja uma das brechas que a gente pode explorar por exatamente ter falta de competitividade pelo lado de lá. Questões físicas, questões de atenção no jogo, mas o João Lucas é um dos melhores laterais direitos do campeonato. A gente pode exaltar os nossos alas como dois jogadores muito criativos, dois jogadores muito técnicos, dois jogadores que hoje compõem essa linha de cinco muito bem, mas dois jogadores que podem chegar na frente e superar esses laterais do Cuiabá com sua capacidade técnica, com seu volume de criar situações a partir de uma maneira mais ampla de se enxergar o jogo. Parece que Marcinho e Abner enxergam o jogo de maneira panorâmica na hora de encontrar um passe, na hora de carregar uma bola, na hora de uma movimentação que abre espaço para o seu companheiro. O que mais me preocupa nesse contexto todo, e a gente está falando dos duelos, é o nosso setor ofensivo, tá? Porque o Atlético, o trio de zaga também não tem nem o que falar, de Thiago Heleno e Nico Hernandes, pelo menos o Pedro Henrique em alguns momentos dá algumas falhas nessa questão competitiva, né? Mas, Nicão, um monstro, é um cara que cresce bastante nesses jogos, o Atlético tem uma competitividade mental muito forte nesses jogos mais relevantes, e o Terence é a brecha, assim. Talvez o Terence e o Pedro Rocha sejam a brecha de jogadores que têm alguma dificuldade para entrar no jogo, jogadores que o jogo está acontecendo numa rotação muito forte, e eles estão numa rotação muito diferente, sabe? Então essa é a minha grande preocupação. Ter dois jogadores a menos num cenário de confronto ao longo de cada centímetro do campo, eu não sei se vai ser positivo para o Atlético. Acho que a gente precisa ver um Terence bem similar como foi no começo do campeonato, participativo, querendo o jogo a todo momento, buscando o jogo. Ele tem que flutuar bastante porque ele vai estar numa zona muito congestionada, então se ele ficar inerte, como a gente falou, né? Se ele ficar muito paradão ali, a bola não vai chegar nele, e se chegar ele vai ser facilmente pressionado, sabe? O Pedro Rocha é outro jogador que vai a todo momento ter confronto contra uma zaga muito forte fisicamente, que é o Paulão e o Marlon, provavelmente, já que o Imperial não vai para o jogo. Então é um jogador que vai precisar sair dessa referência, gerar apoios, trocar de posição em alguns momentos com o Terence, virar um terceiro homem para gerar vantagens, gerar um 3 contra 2 em vários momentos quando a marcação estiver mais encaixada e abrir espaço para o pessoal que vem de trás, como eu falei, o Terence, o próprio Cittadini. Então o Atlético tem que fazer o que não conseguiu fazer ao longo da competição ou conseguiu fazer em poucos momentos ao longo da competição. Ser competitivo, ter um futebol atrativo, deixa para depois. A gente precisa de uma vitória, como foi contra o Bragantino, como foi contra o Ceará. Vitórias seguras, vitórias firmes, vitórias que principalmente trazem os 3 pontos. A gente quer pontuar. Vencer, a gente quer vencer a Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro a gente quer os 3 pontos. Vocês entendem a diferença? Vitória é algo que você bate na mesa, vitória é algo que você se garante e fala. Beleza, vamos para cima, tá ligado? Os 3 pontos a gente pode conquistar meio que de qualquer jeito que está bom. Não é o ideal, mas confesso para vocês que está bom. Encerrando aqui o vídeo, rapaziada, quero saber a opinião de vocês sobre o assunto. Deixa o like, se inscreve no canal, que é muito importante. Fui, fui, fui.